Fala galera, eu sou o Giorgio Baroni, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo que vocês mais gostaram, Controle de Praga em Super Câmera Lenta. Vídeo de hoje, galera, a gente vai matar moscas vivas de várias formas. Se liga aqui, ó, tudo que a gente vai usar hoje vai ser nossa arma de chumbinho, sua querida Jade, essas duas arminhas de Airsoft. Vou usar uma das duas, elas são bem fracas e não são precisas, mas pra matar a mosca vai servir. E eu acho que a nossa, que vai dar um efeito mais legal, vai ser a famosa arminha de feijão. Quem nunca fez isso na infância? Cano de PVC, dedo de luva, fita isolante. Quem nunca brincou aqui, ó, colocava um feijãozinho aqui, pum, puxava o dedo de luva e... Era muito divertido. A gente vai testar com sal grosso e com sal fino. Acho que os dois vão dar um efeito bem bacana. Comprei essas armadilhas aqui, ó, de pegar a mosca. Como é que funciona, galera? Uma armadilha que você abre aqui, ó, ela tem uma cola, tem um cheirinho que atrai as moscas, eu não consigo sentir. E ela tem uns desenhos de mosca pra servir tipo de isca. Eu vou posicionar isso aqui ali do lado do lixo. Alguns minutinhos, vocês vão ver quantas moscas a gente vai pegar nesse negócio. Vamos lá. Só colocar aí, mexer um pouquinho. Nossa, como eu odeio mosca. Que bicho escroto. Pousa na merda, vem pousa na sua carne, no churrasco. Agora só falta ter sociedade protetora das moscas também, né? Barata acho que não existia, mas depois do meu vídeo já devem estar se mobilizando aí pra criar. Bom, galera, eu vou preparando ali as coisas. Deixar a armadilha aqui um tempo, sair de perto. Mas funciona o negócio. Quinze minutinhos aí, a gente já vai ter algumas moscas pro nosso vídeo de hoje. Já tá pronto aqui o nosso para-chumbo. Uma revistinha. Outras vezes eu usei um papel branco. Dessa vez eu coloquei um pedacinho de pano preto aqui. Percebi que o branco reflete muito a luz do sol. Fica meio ruim a imagem. Vamos ver como é que tá lá a nossa armadilha. Se já tiver umas, a gente pega. Arma essa outra. Vai rolar duas. Uma varejeira verde. Nojenta, se liga. É, filhona. O dia chegou. Armei a próxima aqui. Enquanto a gente faz, vai ter mais umas otárias ali caindo. Nossa, a bichinha tá escandalosa aqui. Vou posicionar nossa câmera lenta ali agora. Primeira varejeira já tá no esquema aqui. Vou dar bem queimar roupa porque, meu, o negócio é que pensa numa arma que não é precisa. Ainda as bolinhas que eu ganhei são leves. Tá, beleza. Tá pegando pra baixo. Já vi onde tá pegando ali. Mirar um pouquinho pra cima dela. Nossa! Saiu sangue. Nossa, headshot. O cara é sinistro demais, né? É um pra ver onde tá pegando, o outro já arranca a cabeça. Nossa, eu quero muito ver isso na câmera lenta. Vamos ver ali. Eu filmei a 6.200 e poucos frames por segundo. Pouco mais de 240 vezes mais lento. Dá pra ver a sombrinha chegando, frame por frame. Nossa, mano! Foi muito rápido ainda. Pelo que eu tô vendo aqui, dificilmente o sol vai voltar hoje. Se a gente não tiver o sol pauleira, o limite que eu vou conseguir filmar com essa claridade são 6.000 frames por segundo. Nossa, o cara é muito sinistro, velho. Pelo amor de Deus. Explodiu a mosca. Olha isso. Essa explodiu. Tá chegando. Essa bolinha foi branca. Clow. Nossa, mano. A mosquinha não sobe pra contar a história. Vamos lá trocar as armadilhas. Aproveitar que o solzinho tá cooperando. Nossa, olha. Ela tá com a cabeça pra frente. Galera, eu acho que eu vou dar com a nossa arminha de sal nessa. Porque a meu ver, a de chumbinho não vai ser muito diferente da Airsoft. 3, 2, 1. Nossa. Foi muito fraco o sol fino. Só deu um banho nela. Colou na armadilha inteira. Chegou o momento do sal grosso. Bom, galera. O sol saiu um pouco. Mas eu quero pegar essa cena logo. Dá uma luzinha fofinha. Agora foi. Colocar só um pouquinho de sal. Ah, moleque. Agora sim. Vamos assistir. Nossa, essa pegou em cheio. Cadê? Nossa, olha isso. Primeiro chega o vento. Dá pra ver que a asinha dela mexe. Vai vir uma rajada de sal. Essa sim. Eu não sei nem se vai mais funcionar essa armadilha aqui. Porque eu derrubei tanto sal nela. Nossa, olha. Olha, peguei. Flagrei essa sendo pega, hein. Acabou de pousar. Vou colocar essa aqui aqui. Vem pra bate. Vem pra bate. Olha lá. Essa varejeirona aqui, ó. Olha como elas pararam. Tipo com a cabecinha assim, ó. Ia ser legal deixar ela assim e dar um tiro de chumbinho. Nossa, eu vou tentar fazer isso. Com pouquíssimas chances pra acertar um tiro de chumbinho. Eu vou ficar mais baixo. Vou ficar de uma altura pro tiro pegar só na mosca e não pegar no tijolo. É, galera. Tô aqui aguardando pacientemente. Possível que passaram uns 20 minutos. Não vai ter, meu. Uma brechinha, ó. Tá com cara, hein. Vai sair ali. Ó, tá vendo aquele risquinho azul? Já, já o sol vai passar bem naquele risquinho. E é ali que a gente vai dar nosso tiro. Esperança é a última que morre, né. Vamos lá, rapaziada. Tá vindo, hein. Como tem duas, eu já vou carcar uma com essa luz. Tô achando que nessas circunstâncias, o fundo branco vai ser melhor. A qualidade não vai ser a melhor, mas é o que a gente tem. Vamos lá. Vou pegar a maiorzinha ali, da direita. Nossa. Acertou no tijolo, raspou, saiu por aqui e bateu aqui. Não salvei. Nossa, acertei. Arranquei a cabeça dela. Literalmente na mosca. Olha o chumbinho chegando. Plô. Mano, não é que eu acertei na cabeça dela mesmo. Então, galera, eu tive que abrir o máximo a abertura da câmera. A imagem não fica tão nítida. Mas, entra mais luz e deu pra dar uma improvisada. Soquei a exposição no máximo, a abertura no máximo. Tudo no máximo. 6 mil frames por segundo. Adeus, mosquita. Nossa, a mosca é menor do que o pontinho vermelho da mira. Subi um pouco, pôr pra direita. Sem estar vendo onde ela tá. Não é um tiro fácil. Vamos assistir aqui onde pegou. A distância focal dela, a área que ela consegue focar, diminui muito. Então, você vê que o chumbinho, tipo, vem desfocado o caminho inteiro e só foca nela. Nossa, pegou um pouquinho pra direita. Nossa, ia pegar, tipo, no pé dela, arrancando ela. Pronto. É agora, hein. Vamos lá, uma hora a gente acerta. Nem salvei da câmera lenta. Ai, toma. Pelo que eu vi, a olho nu, pegou embaixo, ele acertou no tijolo e foi levando tudo. Porque levantou muito pó de tijolo ali. Nossa. Foi exatamente isso. Pegou, tipo, na pontinha da bunda dela, junto com o tijolo, assim, por baixo e... Arrancou, foi tudo. Plou. Nossa. Ah, mas ficou da hora, viu? É que o headshot é o headshot, né? Mas essa é, tipo, o efeito visual foi muito mais louco. Arrancou aí só metade do corpinho. Levanta, girando, assim. Vamos ver se tem mais lá na nossa armadilha. Eu posso ficar aqui a tarde toda. Temos uma gordinha, varejeira, verdinha. Vamos por ela aqui. Pessoal, vi gente comentando ali. Ah, porque se não compra uma luz de LED, não sei o quê. É 100% inútil LED com essa câmera. LED é uma luz muito difusa. Olha o nosso olho que enxerga 30 frames por segundo parece que é claro. Mas pra essa câmera é nulo. Os refletores que eu poderia comprar, o que serviriam, são de 10 mil watts, aqueles de estádio de futebol. E é uma nota, eu ia ter que gastar uns 20 pau em luz. O canal não tá nem monetizando por enquanto. Quando o canal começar a ir bem, tirar uma grana, com certeza eu vou reinvestir pra não ficar dependendo da luz do sol. Mas até lá, nós somos escravos do sol. Nossa, com um teco da cabeça dela, hein? Vamos ver aqui. Caralho, eu fiz uma cirurgia nela. Foi só na cabecinha. Pum! Nossa, mano. Headshot na mosca. Literalmente. Pra dar mais uma no corpinho dela ali, né? Nossa! Essa evaporou. Foi no centro dela. Pegando, plou. Nossa, mano. Pra ver os pedacinhos de mosca voando. É que só tava a metade do corpo dela. Se a cabeça tivesse ali, teria sido, meu, no centro do corpo dela. Vamos ver aqui os cadáveres de mosca. Nossa, mano. Não sobrou nada. Não foi essa. Nossa, essa foi linda demais. Na boa. Parece coisa de filme. Ficou a marquinha ali, o sanguinho. Eu ia pôr o lixo pra fora agora, mas eu vou deixar aqui mais um pouco pra capturar umas moscas. E é isso. Bom, isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Coloca aqui nos comentários ideia do que você quer ver em super câmera lenta. Não vai rolar atirar num rato, porque rato, por mais que seja uma praga, é um animal, tem sistema nervoso e a patrulha do mimimi aí, os chorões de plantão, vão dar um jeito de me fuder. Barato e mosca, eles podem chorar o quanto for, não tem o que fazer. São insetos, eles não têm sistema nervoso, não são animais, eles não sentem dor e você não compra SBP e Baigon no traficante, né? Tem no mercado, é uma coisa legal. Pode matar insetos, você pode matar barato. Mas é isso. Coloca aí outras ideias. Essa, infelizmente, não vai rolar, nem adianta colocar. E é isso. Tamo junto até passar. Valeu. Fui. Fui.